E aí galera, tudo certo? Olha gente, eu fiz um enxerto aqui de jambo usei essa galha aqui tem 20 dias começou a brotar o enxerto ó eu vou isolar ele aqui de novo falta ainda uns 10 dias ainda quando eu olho só pra ver se ele ainda tá firme forte eu não sei o tempo de cura dele aqui ó então as vezes acontece dele morrer, tem que ficar arrancando esses negócios aqui quando tá brotando pra ele não não roubar a energia eu acho que esse abençoado vai pegar deixa eu mostrar o outro ali pra ver se pegou também tem esse aqui ó vou desvendar o outro tá ali aquele que eu mostrei tá ali aí ó esse aqui ó morreu geralmente eu faço dois dois enxertos dois tipos esse aqui morreu esse aqui eu deixei ele bem lacrado pra não ter entrada de oxigênio aquele lá que teve entrada de oxigênio aquele lá que deu esse aqui ó deixa eu arrancar aqui o emburro pra mostrar o cheiro sabe esse aqui foi feito por encostia ó não pegou não pegou mostrar o outro ali como é que foi feito pra vocês isso aqui ó isso aqui ó foi feito na cunha já até fechou aqui ó como vocês podem ver ó não tem mais sinal acho que dá pra ver melhor aí ó tá vendo? pegou agora é só cuidar pra não nascer nada aqui ó porque o jamba ele mata faz assim isso aqui ó eu vou deixar essa sacolinha aqui em cima um dia aqui mais ou menos dois depois eu tiro de vez só pra não tirar de uma vez aqui e correr o risco de eu perder meu enxergo beleza pessoal valeu desculpando aí pela demora pra fazer vídeo pra vocês o negócio tá meio corrido